De volta aqui na programação, agora acompanhando a candidata Iula Merola do Cidadania, que chegou por volta das 10h40 da manhã para votar aqui no colégio particular no centro de Poços de Caldas. A Iula tem 48 anos e disputa pela primeira vez aí um cargo na Prefeitura de Poços de Caldas. Iula, como é que está a expectativa hoje no dia de votação? Bom dia a todos, muito feliz com o resultado da nossa campanha, saímos daqui vitoriosos e esperamos uma vitória agora fechando às 5h da tarde. Então quero agradecer a todos que nos deram apoio, que vieram juntos com essa nova boa política. Obrigada a todos de coração. Iula, muito obrigada. Com imagens de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para a programação do Grupo CIOF, eleições 2020, o seu voto é aqui.